Eu te agradeço a sua presença, professor, muito obrigado. Muito obrigado. E hoje a gente nem falou de Sodomia, né? Não. Nem falou dessas coisas, mas é matar no YouTube essa entrevista, aí você coloca e assiste depois. Bem, voltamos amanhã, 12h30, depois do Esporte Guarada. Voz das Ruas, oferecimento, Ap Vida, faz bem pra você.